Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vim falar pra vocês se o marketing digital funciona nesse ano de 2018. Eu recebo constantemente perguntas de pessoas falando, Diogo, esse marketing digital, esse tal de marketing de afiliado funciona nesse ano de 2018? Realmente dá certo? Então eu acabei criando mais um quadro DM Responde, respondendo essas principais perguntas que a maioria das pessoas vem falar. Então eu vou falar pra vocês, mas antes eu gostaria de deixar um recadinho pra vocês aí. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Bom, depois de deixar o recadinho então, vamos ver aqui na tela do meu computador se o marketing digital funciona mesmo nesse ano de 2018. Vamos verificar aqui. Eu fiz aqui uma pesquisa de alguns artigos de sites renomados falando sobre o marketing digital. Eu entrei aqui no site da Forbes, tá? A Forbes ela tem um grande destaque em questão de finanças, negócios. Então aqui ó, as seis tendências do marketing digital em 2018. Esse aqui é um artigo, eu vou deixar todos os artigos na descrição, se caso eu esquecer de colocar, aí vocês me falam lá nos comentários. Fala assim, Diogo, ó, você esqueceu de colocar os artigos pra nós. Aí eu vou lá e coloco, tá? Porque às vezes eu posso esquecer também. Bom, aqui tá um artigo, eu não vou ler o artigo pra vocês, tá? Porque é um artigo muito longo, é um artigo de seis tendências do marketing digital que ele faz movimentos de milhões de reais lá nos Estados Unidos, na Europa. Então aqui também há empresas que já veem as mídias sociais como principal prioridade de marketing digital para 2018. Tá? Esse aqui é um artigo também da Exame, que é uma revista muito renomada também. Então aqui também tem os quatro top previsões do outro site também, que é o Administradores. Vamos deixar aqui pra carregar um pouquinho pra vocês, mas pra vocês verem que o site, na verdade, o marketing digital, os sites mostram que essas tendências estão muito fortes nesses anos de 2018, tá? Então aqui ó, entrou aqui no site do Administradores, pra vocês verificar, ó, quatro top previsões para o marketing digital em 2018, tá? Aqui ele vai falar um artigo sobre tudo isso aqui também, pra você estar lendo aqui, que eu vou deixar aqui na descrição. Então aqui são os sites renomados que eu deixo pra vocês, que eles estão falando sim que o marketing digital vai vir com tudo nesse ano de 2018. Então isso aqui são provas, provas de artigos de sites renomados, de revistas renomadas. A própria Forbes, que é uma empresa muito, é uma instituição na verdade, muito grande, reconhecida mundialmente, que ela fala sobre economia e finanças e negócios. Então se a Forbes tá falando isso aí, vocês tem que acreditar realmente, porque é verdade. Até mesmo eles falaram que é uma grande tendência, no ano de 2025, ele movimentar mais de 305 bilhões de dólares no ano de 2025. É uma grande movimentação de dólares dentro desse mercado de marketing digital. Então pra vocês também, ah, o Jogo só tá mostrando artigos, eu vou mostrar também resultados pra vocês, que nesse ano de 2018, sim, realmente foi um ano que deu muito lucro pra minha empresa. Então vamos ver aqui o relatório na plataforma da Hotmart, que é uma delas que eu trabalho, tá? Então aqui, eu vou entrar aqui em relatórios, tá? Pra vocês verificar aqui, é minha conta, tá? Então eu vou fazer o filtro aqui das datas até 2018. Ó, 1 do 1 de 2018 e 24, tá? Do 4 de 2018, que é hoje, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. 24, tá? Do 4. Então eu vou aplicar esse filtro aqui, pra vocês verificar que realmente... Ó, se vocês verificar aqui também, tá, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, pra barra, um pouco mais pra baixo. Aqui são todas as receitas, tá? Então são 114 registros. Só que daí, pra vocês verificar, olha, vocês vão ter uma surpresa que nesse ano de 2018, desde janeiro, ó, eu movimentei quase 10 mil reais com o marketing digital nesse ano de 2018, só com a Hotmart. Salvo que eu também trabalho com outras coisas, só que só na Hotmart eu já movimentei tudo isso. Isso aqui dá uma média, mais ou menos, de 76,70 reais por dia, no caso. Só que também aqui ele não mostrou os dólares, tá? Porque os dólares também eles vão mostrar... Deixa eu colocar aqui pra vocês, então. Ele colocou só em reais. Real brasileiro. Eu vou colocar aqui em dólares. E aqui? Vamos verificar aqui, ó. Então foi 118,13 e 1,04 reais pra... Mais ou menos por dia que vai ser. Faturei 118,13 também. Se vocês verificar, então é um grande movimento. Chegou a quase 10 mil reais em quatro meses, pessoal. Então olham o tamanho do faturamento que tive com o marketing digital. Então se vocês começarem a acreditar nesse mercado e quiserem também que está começando, está vindo com força no Brasil, como vocês viram também tem o lucro em dólares. Eu vendo também lá pros estrangeiros, pra pessoas de fora, brasileiros que moram lá fora e queiram trabalhar também pela internet. Então essa é uma grande oportunidade de você estar começando nesse mercado que está crescendo aqui no Brasil. Muitos ainda perguntam, então eu vim fazer esse vídeo exclusivamente pra essas pessoas que tem dúvidas ainda, que é normal você ter dúvidas se esse mercado funciona pelo fato de ter acontecido diversas coisas em 2017. Essas coisas de pirâmide, muitas pessoas vêm enganando outras aí, falando que é um negócio muito lucrativo. Porém, era tudo mentira. Então até entenda essa parte das pessoas ficarem desconfiadas que o marketing digital se vai dar certo. O marketing digital realmente não é nenhuma fraude, não significa nada de marketing multinível e também que você não precisa estar tendo estoque pra você estar fazendo as suas vendas. No marketing digital você não precisa ter estoque e você pode estar iniciando do zero mesmo sem nenhum investimento. Só que é claro, pra quem que quer trabalhar de uma forma profissional, tem que estar investindo. Qualquer empresa que você começa tem que estar investindo. Só que no marketing digital não é igual a outros negócios que você precisa injetar 400 reais, injetar 2 mil reais pra poder entrar no mercado. Pelo contrário, o marketing digital você não precisa injetar nada pra você começar. Você pode começar já hoje, só faz as inscrições, os cadastros nas plataformas Hotmart, Monetize e Eduz e assim você pode estar iniciando hoje já a trabalhar como afiliado. Então se você acredita nesse mercado e você queira trabalhar de uma forma profissional e pensa também em fazer um curso, um treinamento e se tornar profissional nessa área, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição pra que você possa começar imediatamente a trabalhar com marketing digital. Eu só peço pra vocês que comecem a trabalhar de uma forma profissional, tendo foco, porque muitas vezes a pessoa ao achar que não está tendo resultados inicialmente, por fato de que as coisas podem vir muito rápido, não é desse jeito também. Se você busca de uma forma que queira trabalhar online, só que você quer ter um resultado rápido, dinheiro fácil, então eu falo pra você nem começar a trabalhar com marketing digital. Só que você que queira trabalhar de uma forma honesta também, que queira trabalhar realmente, colocar em prática tudo que você está aprendendo no treinamento que você queira adquirir, que eu vou deixar aqui também na descrição, se você queira trabalhar dessa forma, trabalhando, ralando mesmo, e você vai obter resultados com marketing digital, então esse trabalho é pra você sim. Então se você queira realmente começar de uma forma profissional, eu vou deixar pra você então esse link na descrição, pra que você possa iniciar imediatamente no marketing digital. Vocês viram, aqui está o resultado aqui na minha tela do meu computador, os artigos também da Forbes, da Exame e do site Administradores, eles provam que o marketing digital está crescendo, e falam que em 2025, muitas pessoas vão estar trabalhando com isso também e vai movimentar bilhões de reais com marketing digital, através do marketing de afiliados também. Então eu espero que eu tenha mostrado pra você que realmente esse trabalho de marketing digital é um negócio sério, legal e que realmente dá certo, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, até o próximo vídeo, tchau, tchau, meu Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho